Vambora, família, porque o caô do Didi tá cada vez pior. Treta gigante de 50 Cent e Pediri. Como que 50 Cent sabia de tudo? Vamo ver de qual é? Então vambora. Antes do play, tá ligado com qualquer esquema? Deixa o like aí. Se inscreve no meu canal, tá ligado? Se inscreve no canal 2, que sai música toda semana. E vamo que vamo, porque a bateria vai acabar logo a qualquer momento. Deixa eu ver aqui. E vamo que vamo. Vitruviano na casa. Como assim tu ainda não segue a playlist de... Foram com a cara do Pediri. O 50 Cent é um dele. Por mais que tenha foto deles juntos no passado, o 50 Cent, na verdade, deixou claro que só fazia a mídia dele com o Pediri. Mas ele sempre achou ele muito estranho. Não só estranho, mas sempre também muito suspe... Já vi várias entrevistas dele falando... Eu não ia. ...com as coisas que ele fazia fora do rap. Ele sabia. Ele nunca foi pras Free Cops, que são as festas do Pediri. Mas ele sempre deixou muito claro que sabia o que acontecia lá. E por isso, durante todos esses anos, ele tá juntando material pra acabar com o Pediri. Ah, ele vai falar sobre o documentário que o 50 Cent vendeu pra Netflix, do bagulho do Pediri. Calma aí, eu avancei demais na história. Vamo entender essa relação dos dois, do Pediri e do 50 Cent. E como o 50 Cent sempre tentou nos avisar, desde muito tempo. Mas antes, não esquece do like da inscrição. E se você quiser apoiar o canal mais... Diretamente. De verdade. Agora sim, vamo pro vídeo. Vamo pro vídeo. Let's go to the video. Como todos sabem, o Pediri, ele foi preso agora. E tá todo mundo discutindo sobre as festas dele. Que tinha a presença de muitos rappers e famosos. DJ Z, a Leonardo DiCaprio. No entanto, tem rappers que sempre ficaram muito distantes do Pediri. E um deles é o 50 Cent, que tem zoado o Puff Daddy há muitos anos. Por exemplo, durante um show, o 50 Cent disse que nunca vai nas festas do Puff Daddy. Porque ele te abraça pela frente e por trás ao mesmo tempo. Deixa eu te entender que não interessa a pessoa que você é. Puff Daddy sempre vai tentar te encochar. Sabe, um bagulho mod respeitoso mesmo. Eu não vou falar, eu não vou falar. Eu disse... Deixa eu ler, deixa eu ler, Fif. Desculpa que eu não posso mais ajudar vocês. Pessoal vocês vão estar felizes. Vocês estão todos agora deixando a liderança do Puff Daddy. Até mais perto do arco-íris. E aí, eu disse isso pra você, a gente estava naquela entrevista. Eu disse isso pra você, a gente estava naquela entrevista. Todo dia a gente pensando, a gente está no Drink Champs, mas eu tenho tudo escrito aqui. Já em 2018, o 50 Cent também chamou o Pidiri de gay. Depois de ele oferecer ao próprio 50 Cent pra levar ele pra fazer compras. E lógico, o 50 Cent disse que não tem nada contra homossexuais. Só que ele não curtia isso. Então, não se sentiu confortável com o Pidiri falando isso pra ele. Foi isso que o 50 Cent disse que o Pidiri disse pra ele. Naquela entrevista, o 50 Cent também disse algo sobre o Puff Daddy falar uma coisa estranha pra ele durante um casamento. Na verdade, parecia que o próprio Pidiri estava dando em cima do 50 Cent. Sem querer deixar isso muito claro, entende? E na verdade, ele falou tanto sobre fazer compras de novo. E sobre levar ele pra outro lugar depois dali. Então, o 50 Cent disse que levantou da cadeira e foi embora. Porque não queria quebrar a cara do Puff Daddy ali mesmo. Ele falou pra mim que ia festejar e depois... Que a gente nunca festejou junto. Não, mas eu e você, nós não partimos. Nós precisamos de partimos. Não, mas eu e você nunca realmente partimos, sabe o que eu digo? O que você está falando? O que você está falando? O que você está falando? Ele disse que eu fiquei desconfortável. Ele disse que eu fiquei desconfortável. E sabe o mais louco dessa história, pelo menos pra mim? É que os dois, inicialmente, tinham uma relação normal. E o 50 Cent poderia ter feito parte da Bad Boy Records. Eu acredito que o 50, inclusive, ele foi cotado pra isso. Por uma parte da sua carreira. Porque, pra quem não sabe, o Puff Daddy, ele ficou famoso sendo empresário e rapper. Mas, ser dono de uma gravadora que tinha o Notorious Big dentro, um dos maiores rappers de todos os tempos, e que, inclusive, ele teve a maior treta do rap, de todas, Notorious Big vs. Tupac. Mano, ele do lado do Big deu muito crédito pra ele. Tipo, você ser da Bad Boy Records era questão de status por um tempo. Essa, entre muitas aspas, amizade do Puff e do 50 Cent. Começou assim. Então, ele queria que o 50 Cent fosse da sua gravadora, só que isso nunca aconteceu. Mas o ódio do 50 Cent sobre o P. Diddy começou ali em 2010, quando ele se tornou empresário do Rick Ross, que era inimigo do 50 Cent de uma longa data. Eles têm uma treta muito grande. Eu até posso fazer um vídeo sobre. Mas o 50 começou a acreditar nessa época, também, que o P. Diddy, ele ficava ganhando dinheiro às custas da morte do Big. Ele até disse. Chega, o nome do Big não deveria ser usado de escudo pro P. Diddy. Então, ele que era muito fã do Notorious Big, odiava o fato do P. Diddy sempre tentar ganhar fama no nome dele. E isso, era uma verdade. Tanto que... Isso é uma putaria do caralho, né? O mano já morreu, já foi, velho. E nem o que fica sugando ainda. Até hoje você tem essas teorias, né? De que o P. Diddy, ele matou tanto o Notorious Big quanto o Tupac. Bom, é o que dizem. E durante o BeatWars de 2010... Não duvido não, mano. Eu não duvido mais nada agora, meu parceiro. Deve ter outros rappers aí também na conta, se bobear. O Diddy respondeu esse ataque do Fifth Cent, dizendo. Eu amo meu povo. Parem com ódio. O ódio é só pra quem é pobre e asqueroso. Tentando deixar entender que o Fifth Cent odiava ele por nada, por motivo nenhum. Só que a gente sabe que não é bem assim. Só que em 2012, essa treta escalonou de uma maneira muito grande. Eles realmente discutiram cara a cara. E o Machine Gun Kelly, que tava no local, ele até falou sobre essa briga. Dizendo. E bom, agora que tudo isso tá acontecendo com o P. Diddy, o Fifth Cent tá zoando mais que nunca. E na verdade, ele tá trabalhando mais que nunca. Agora que ele tá com... Vai pisar em cima. Vai chutar o máximo que puder, mano. Nunca também, pra destruir o P. Diddy. Ele zoou o fato do P. Diddy ter sido preso. Só que, o mais importante, ele revelou que tá trabalhando um documentário há anos. Chamado Diddy Do It. Um documentário que fala sobre todos os crimes que o P. Diddy fez na vida. Só que, de verdade mesmo. Esse documentário não é só sobre as coisas que ele tá sendo acusado agora. Lógico, vão ter nesse documentário. Ele vai falar sobre isso. Mas o ponto principal é que vão ter muito mais coisas. Pelo menos, foi isso que o Fifth Cent disse. Tem coisa muito antiga, velho. Tem coisa que ninguém sabe. O Fifth Cent disse que isso é só a ponta do iceberg. E que o documentário dele vai mostrar coisas que a maioria das pessoas não sabem. E isso é o mais maluco pra mim. O documentário tem sete horas. Provavelmente, vai ser um episódio. Isso porque a Netflix, ela já comprou o documentário do Fifth Cent. Ele tava fazendo uma espécie de lei... Meu irmão, tem sete horas de documentário. Caralho, quanta coisa eu não devo ter nessa porra, meu irmão. Lão, pra ver qual plataforma de stream compraria ele. E a Netflix pagou mais. Ele fez isso, certo? Sim, sim. Ele fez isso. Você está com a mídia social falando sobre isso. Ele fez isso. E eu sou o único que foi vocal sobre isso há muito tempo. Você está dizendo isso há muito tempo agora. E aí ninguém estava... Por que ele está dizendo isso? E agora está saindo como louco. Eu também não participava. Eu também não ia para essas partidas. Sim. Então, a maioria das culturas celebritárias que você não quer dizer nada é porque eles participaram em um programa. Mas, o que... Então, tem uma razão de você nunca iria para essas partidas? Obviamente, eu sei o que está acontecendo ali, mas tem uma razão de você nunca iria? Eu não estou com toda essa coisa fria. Como, toda essa coisa que eu estou falando, eu não gosto desse tipo de coisa. Eu estou... Um pouco mais... Talvez você pode dizer básico ou normal. E para quem viu os últimos vídeos aqui do canal, do caso Piriri, sabe que ele é mais profundo do que a gente imagina. Essa semana, apareceu 120 novas vítimas que vão acusar o Piriri por abuso. Inclusive, uma criança de 9 anos. Ou seja, o troço é perturbador. Mas se essas coisas que a gente sabe, e só são a ponta do iceberg, como o próprio 50 Cent disse, o que mais ele poderia ter feito, e precisar de um documentário de 7 horas para explicar tudo isso, eu realmente tenho até medo do que vai vir por aí. O 50 Cent, ele tem bagagem, e eu acho que a gente pode acreditar nele. Ele não brincaria com isso. E ele nunca teve medo do Piriri. Ele zoou ele a vinda inteira. Então, com certeza é verdade. O mano, por mais que o Piriri tenha muito poder, nunca teve medo dele. E agora, realmente, é ele que está destruindo o Piriri. Isso é muito 50 Cent. Foda aí. Isso é muito 50 Cent, é foda. Da hora, da hora. Vídeozão, vídeozão. Caralho, velho. Eu quero ver esse documentário, mano. Papo reto. 7 horas de documentário, meu parceiro. A Netflix já comprou. Quando é que vai sair? Papai, esse bagulho está cada vez pior, meu parceiro. Agora com esse dossiê de 7 horas que vai sair nesse documentário aí. Meu irmão, trazendo coisa nova e nunca falada? Meu Deus do céu, mano. É isso, família. O vídeo é esse. Obrigado, Virito Viando, pelo vídeo. Vídeo zaço. E é isso, mano. Se inscrevam no canal do Amigo. Inscreva no canal 2Migo também, que saiu música nova lá, tá ligado? Saiu música nas plataformas digitais. No nome do só eu, eu tentei. Está em todas as plataformas digitais. O link está aqui no lado aqui, na descrição, em algum lugar. Fé. Tamo junto e até a próxima. Deus abençoe. E é Sersky. E se inscreve no canal aí, para nós fortalecer as músicas aí. Uma música saiu no canal 2, uma saiu no canal aqui. E aí está o link aí das plataformas digitais, para vocês escutarem o som eu tentei. Tamo junto. Se inscreve e beba água. Até a próxima.